Vamos embora que hoje teremos coisas boas aqui, pelo menos assim eu espero. Começamos aqui com os capitães, não foram tão bons. Por quê? O Raul tem uma carta muito melhor que essa. O Irds tem uma carta 99. O Valverde tem várias cartas melhores que essa. Então, eu vou gastar meu primeiro capitão numa carta ruim, o Palácio na ponta direita. É, Palácio. Você pensou que não ia ser escolhido, mas foi. Gabriel Melito, gosto, me agrado. Futs, 95, 4 Playstyle Plus. Já deixa o likezinho e também se inscreva no canal pra dar aquela moral, beleza? Aí, ó, já temos uma dupla aqui de respeito, tá? Argentina e Brasileiro. Tá funcionando, Ronaldinho Gaúcho e Melito. Meio campo central, o irmão mais novo do Belligol. O Belligolzinho. Então, vai ser ele. Agora, de outro meio campo central, boa. Temos aqui o Pelegrini e o jogador da Euro, né? Da Turquia. E vai ser ele, porque ele tem um Playstyle Plus a mais. Vocês estão ligados que isso faz diferença demais. Pra fechar o nosso meio campo central, o Fratesi. Cara, tirando o nosso amigo Palácio, que está perdido aqui, né, mano? Ele está completamente isolado aqui com 75 de over. O resto está legal. Dá pra sonhar com um draft bom. Aí não. Aí não. Aí não. Na zaga já deu ruim. Então, deixa eu pegar o Tiao aqui. Depois a gente vai tirar. A gente vai dar Tiao pra ele, literalmente. Maldini, mas vamos de Virich, 94. Não vem nenhum zagueiro super daqueles 96, 97. Mas, tá bom. Na direita, a gente vai de James. E agora a gente vai pegar na esquerda, velho. Charles, Suazo, Charles, Suazo, Kane, Kane, Kane. Vou com ele. Vamos fechar no gol, então. No gol a gente tem o Peter Cech. Boa. Mais uma cartinha futsa da hora. 96. Por enquanto, 93 de classificação. O outro reserva não importa muito, né? Então a gente vai pegar o melhor mesmo. E agora a gente precisa de um zagueiro bom. Não foi o caso. Cara, não foi o caso aqui, hein? Eu não sei se eu mato o DiMarco. Eu digo mato porque ele tem cartas melhores. Não, 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 não. Vou confiar que vai aparecer um zagueiro lateral direito melhor. Aí, bom pastor. Fala dela. Só que ela só faz a lateral esquerda, mano. E eu vou botar ela mesmo no time. Dane-se. Vamos de bom pastor. Eu tenho que achar um lateral direito e um zagueiro ainda. Ok? Aqui vai ser o Chábia Alonso. Vai ser banco. Petit. E o Petit faz... Ah, ele faz lateral esquerdo, mano. Que isso? Bom, qualquer coisa a gente vai ter que improvisar. Uma bom pastor na direita. Deixa eu ver aqui, ó. Petit vai ali. Esse Petit é bom demais, tá? Hum... Vamos com N com Q. Bom, a gente tá precisando de um ponto direita pelo menos. Apareceu a Hansen, mas, cara, a própria Hansen tem cartinha melhor, né? Dói. Dói no coração pegar uma Hansen dessa. Ela tem aquela 99, que é um absurdo. Vamos de Mindar. O Mindar já pode fazer a ponta. E aqui temos o Golovã. Bom, banco de reserva não tá legal. Casemiro e a Hansen Tots. Que isso? Opa, Casemiro. Casemiro faz a zaga, filho. E aí a gente, por enquanto, bota o Mindar lá, hein? Aí, Hansen, foi mal. Ah, foi mal. Beleza? Ah, ele não faz a ponta. Eu não olhei isso. Caramba. Que varinha Tots. Que varinha Tots faz a ponta direita. Beleza. Mano, ajeitamos o time, tá? O problema é o lateral direito. Poderíamos ter um lateral direito melhor. Mas, não ficou um time ruim, cara. Principalmente com o Casemiro aqui, ó. Ronaldinho Gaúcho, Milito e a Bom Pastor. Também o Petit, né? Não posso não comentar do Petit, que é muito brabo. Joga de meio campo central, lateral esquerdo. Cara, time massa. Essa é a Bom Pastor, eu não lembro se eu já tirei ela. E o próprio Peter Tchek é bom também. Bom, curti esse draft. A gente vai montar outro. Uma tática mais padrão, tá? Pra ver o que rola. Já temos o Ginola, vai entrar lá pela esquerda. Se liga. Vamos lá no ataque, então. Quer 96. Não é a melhor das melhores, mas tá bom. Tá bom. De meio campo central, temos o Marquisio, 94. Então, todo mundo acima do 90. Agora, já não, né? Aqui o melhor é o 87, o Modric. Vai ser ele. Pelo lado direito, gente. Deixa eu botar esse cara aqui mesmo. É, esse time aqui não... Opa, opa, opa. Agora deu uma melhoradinha. Temos aqui o Martínez, que joga muito. 95, uma carta pesada. Agora, na zaga, Rubem Dias. Lúcio, 99. Boa demais. Boa demais. Esse Lúcio sempre é bem-vindo. E o seu parça, por enquanto, vai ser o Campbell. Mas a gente precisa de um cara melhor, né? Lateral direito. Temos, temos, temos... Filipe Lann. Já na esquerda, será que vem mais um brabo? Ah, até que não foi ruim, tá? Jogador do Arsenal. Beleza, 94. A gente fecha no gol com o próprio Courtois, 90. Beleza. Temos algumas peças interessantes, mas acho que... Peter Tchek de novo, mano. Ele quer realmente jogar hoje. Pô, Peter Tchek. Talvez a gente vai pro jogo. Vamos ver o que vai rolar nesse time aí. Ó, aqui já foi ruim. A gente precisa de um zagueiro melhor que o Campbell. Nossa Senhora. E aí tirou o pé total. Temos o Eriksen, 96. Que cartinha interessante, mano. Eu já consegui ele outra vez, só que eu acho que eu não cheguei a jogar com ele. Eriksen, 96. Ele tem 4 playstyle plus. Tem 5 barra 5. Dedicação alta no ataque. Joga também de volante meio campo ofensivo. E ó, interessante. Tombo sem asas. Bola parada. Passe longo e passe direto. Um passador mesmo ali no meio campo, né? Uma cabeça pensante. E aqui já deu ruim de novo. Opa, opa, opa. Gulitão pode ajudar? Pior é que na situação não. Então eu vou pegar o Zola mesmo. Porque se me aparece outro gulitão melhor, aí ele vai pro jogo. Vini Júnior. Cara, o Vini Júnior da Copa América eu não consegui. Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou pegar esse Vini Júnior, tá? Porque a gente pode botar no lugar do Ginolá. Benzema, 97. Boa. Boa. Brasil e França bombando aqui, ó. Lúcio e Benzema. Ah, interessante também, hein? Temos o Matheus Nunes, que faz o meio campo central. E faz o lado esquerdo do campo. A gente tem também... É, vai ter que ser ele, tá? Ele vai pegar a vaga do Marquise por enquanto. O que a gente tá precisando é de um ponto à direita. Não precisamos mais. Cara, 2,99, hein? Uma dupla, 99. E veio o Théo Hernandes também. Mas aí, Théo, não vai dar. Aí, ó. Fechou lá, ó. Ô, louco. O time ficou bacana demais. Faltou um zagueiro melhor no lugar do Campbell. Mas o Campbell também é aceitável, vai. Rivaldinho pra, né? Aparecer aqui. E agora, quem sabe... Ah, não veio nenhum zagueiro. Beleza, vai ser o Dudek. Eu acho que a gente poderia ter ido melhor aqui no lugar do Campbell e até no lugar do Felipe Lan. Mas são jogadores bons, apesar de o overall não ser tão alto. Principalmente do Campbell. Agora, de resto, mano. O Vini Jr. vai ser titular, claro. De resto, a gente tá bem servido demais. E temos uma dupla 99, o que é sempre da hora. Bom, acabou que ficamos em 94, mas... Vamos pro jogo, né? Principalmente aí pelo Lúcio e pelo nosso grande Frimpong. Ó, esse treinador nos ajudou. E esse Benzema, eu já testei ele outra vez. Ele é muito bom. Esse Benzema também é brabo demais. Um time legal. Olha esse segureto, isso aqui da hora, cara. Timas também. Foi chegada no time. Frimpong. Foi louco. Foi louco? O que é isso? O que é isso? Eu fiquei chocado porque eu pensei que o Benzema tava impedido. Mas parece que foi tudo meio automático. Foi passando, mano. A bola foi certinho no pé dos jogadores. O Llan tá bem, hein? E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Foi jogada de novo pro Llan. Ele não é muito rápido, né? E a Rufa ali, 98, vai destruir ele. Esse é Vini Jr. Frimpong adiantou demais. Soltou o pé, pegou o goleiro. Eriksen. Foi fraco. Ó o Frimpong. Defesaça. Novo tem o Benzema, que é bom na cabeça. Ah, mano. Eu apertei o botão de finalizar, né? Ele dominou a bola. Ó o Jairzinho carregando. Ganhou bem a primeira. Boa. Ô, louco. O Goretzka ganhou no corpo ali. Ah, não. Não, não. Tomamos. Messinho. Cara, o Campbell não conseguiu, né? Ficou olhando. Um a um. Foi a primeira vez que ele chegou. Ó o Frimpong. Frimpong. Ajeitou o corpo, bateu. Rolaço. Costurou todo mundo. Pronto, tamo na frente. Frimpong, 99, filho. Respeita o Jeremy Frimpong. Ó o Vini Jr. Capricho, meu filho. Ai, tentei fazer o golaço. Voltou pra gente. Salvou o goleiro, velho. Ih, o juiz marcou o pênalti. O juiz marcou o pênalti, velho. Toma. Pega não, pô. 3x1. Acho que ele vai desistir. Nada, mano. Só pediu uma pausa mesmo? Bora, então. Ó o que é isso, Matheus? Ah, pegou. É o Matheus Nunes e ele vai passando pelo meio de todo mundo. Tá nem aí. Ó o Lúcio, que roubada. É o Vini brincando. Agora errei o passo. Vinícius Júnior. Foi jogada. Vini Júnior. Pegou de novo. Acertei. Vai Benzema. Agora cabeceia, não me deu. Messi. Lúcio de novo roubando. Agora deu azar. A bola foi pro Jairzinho. Jairzinho. Bola alçada. Boa. Matheus Nunes. Bola pro Vini. Toque pro Vinícius Júnior. Boa, Vini. Ai, ai, ai. Foi chegada. Olha isso, olha o gol. Por cima. Agora foi. Agora foi. Bonitinho. 4x1. 4x1, Matheus Nunes. Bom, agora sim ele desistiu, tá? Foi embora. Pediu a conta. Beleza. 4x1 pra gente. Grande vitória. Jairzinho 98. Embaçada, hein? Bora, Vini. Ô, louco. Que passe foi esse? Fou roubado. Benzema. Boa. Mano, mandou no ângulo, velho. Que finalização do Benzema. 1x0. Matheus Nunes. Ó, ó, o Benzema de novo. Benzema de novo. Benzema de novo. Vai deixar, vai fazer gol, hein? Mas o goleirão aceitou, hein? É o Peter Cech? Não é possível o Peter Cech. Aceitou. Vai passar o Vini Júnior. Ó o Vini Júnior. Ele cruza pra trás. Volta no flipong. Ajeitou. Ah, bateu em cima do goleiro, pô. Pô, o Matheus Nunes. Benzema girou. Bateu de esquerda. Caixa. Caixa. 3x0. Que isso, cara? Tá jogando demais. O Benzema tá jogando demais. Ele mexeu no time dele, hein? De novo ele vai com o Jairzinho. Ah! Não. Bota na conta do Peter Cech. Mano, passou do lado do Cech essa bola. Que bagulho foi esse, mano? O Peter Cech dele tá mal, mas o meu agora foi sacanagem, hein? Foi até bug, eu acho. Não é acreditável. Prende a bola. Espera a flecha. Eriksen. Ah, quase. Mano, eu acho que ele trocou de goleiro. Só pra vocês... Ele trocou de goleiro, velho. Ele trocou de goleiro. Pô, será que eu vou ter que trocar de goleiro também? Não é possível que o Peter Cech tá zoado. Vamos ver. Deu sorte agora, hein? Boa, Peter Cech. Pegou. Cantei. Ai, quase que ele fez um... Pênalti. Pênalti. Juiz deu pênalti. Não é possível, mano. Deixa eu ver. Cara, não foi pênalti não, velho. Tá de sacanagem que a gente vai botar o cara no jogo, mano. Vai ficar 3x2. Inacreditável. Inacreditável. Que pênalti Mandrake. Os dois gols que ele fez, os dois gols foram Mandrake. Um foi bug do jogo. Outro, esse pênalti é safado. Ó o Vini. Pimponghi. Pegou. O Naruma realmente tá melhor do que o goleiro dele anterior. O Zemar vai tentar, não deu. Cara, que isso? Que isso? Não acredito que a gente tá... Que ele conseguiu empatar esse jogo, velho. Pronto, pronto. Pra tirar essa zica aí, tava 3x0. A gente jogando bem melhor. Cara, que loucura foi essa? Vamos embora, Fimpong. Não, hein? Ele passa. Cara, olha o passo que a bola... Não, inacreditável. Boa, Peter Tchek. Escantei. Cuidado pra não fazer pênalti sem querer. Não pode encostar no jogador deles. Saiu o escanteio. Foi jogado. Ai, não. Artis... Não conseguiu chutar. Cara, esse Jairzinho dele tá meio que jogando sozinho, velho. Na moral. Ele que bota na frente. Quase ninguém consegue parar ele. Que isso? Meu time tá se sabotando de uma maneira. Caramba. 4x4, velho. Que jogo inacreditável, mano. Que jogo inacreditável. O problema era o goleiro dele. Ele mudou o goleiro. O time dele melhorou 100%. Vamos, vamos. 5x4. Parece que eu só tô habilitado a fazer gol depois que ele empata o jogo. Parece que tem algum código criando isso, mano. Doideira. Final de jogo, 5x4. Cara, o que foi isso, mano? Não precisava de tudo isso esse jogo. Não precisava de um jogo tão... Pegado assim. Olha a posse de bola, velho. 63 contra 37. Teve mais finalização. Mas é verdade que depois que ele mudou o goleiro, parece que o time dele começou a ter sorte. E esse aqui, ó. O pênalti e esse gol aqui, ó. Foi sacanagem demais, mano. Olha só. Cara, que... Mano, olha o goleiro, velho. O goleiro foi desabilitado ali. Cara, que que é isso, velho? A bola passou por dentro do pé dele. Ó, eu tô sendo honesto com o jogo. Não passou por dentro do pé dele. Mas, cara, que mundo... Em que mundo o goleiro age assim? Cara, o goleiro pegaria essa bola fácil. Dá até pra dar uma bicuda. Tá ligado quando você vai no gol e você não é goleiro na pelada? E aí você, de vez, usar a mão, você chuta tudo quanto é bola? Cara, você chuta essa bola pra longe. O goleiro... Cara, que que é isso, velho? E bom, foi legal esse draft, tá? Frimpong e Lúcio, dupla 99. Também temos que ressaltar esse cara que jogou muita bola, né? Muito bom time, gostei demais. Mas vamos ficar por aqui, rapaziada. Tamo junto e hoje temos mais um vídeo. Vai ser bem legal. Fiquem ligados aí, tá? Até mais.